Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, no vídeo de hoje eu venho responder perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Se você não me segue por lá é arrobacheirum, eu sempre deixo aqui na tela ou no box de informações, na verdade tá sempre no box de informações, então vai me seguir por lá. Inclusive, quem me segue por lá viu que eu escureci um pouquinho mais o meu cabelo, fiz rena na sobrancelha, gente, eu faço tudo em casa. Então me acompanha por lá que você fica por dentro de tudo, tá? E eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês me fizerem perguntas, dúvidas que vocês têm pra poder responder em vídeo e eu separei algumas aqui pra responder hoje pra vocês. Então, vamos começar pela primeira, que foi a Mel Alves, ela tem canal aqui no YouTube. Todo mundo que tem canal aqui no YouTube que me fez pergunta, eu vou deixar o canal aqui no box de informações, tá? E ela me perguntou, pretende ter filhos? Pretendo, mas quero muito, na verdade, só que não agora. Como eu falei, né, já falei em alguns vídeos, falo sempre lá no Instagram também. A nossa casa, a minha e o André, que a gente mora junto, o André, pra quem não sabe, é meu namorado. Ela ficou pronta faz dois anos, só que a gente ainda não terminou, não deixou como a gente quer, entendeu? Então, nós precisamos terminar a casa, eu preciso fazer muita coisa ainda. Eu tenho 25 anos, o André é um pouco mais velho, o André já tem 30, vai fazer 31 dia 24 agora de dezembro. Mas pretendo esperar pelo menos mais uns 3, 4 anos, tá? Beijo, Mel, muito obrigada pela pergunta. E ela perguntou também dicas pra quem está começando no YouTube. Gente, eu comecei há um ano, eu criei meu canal em dezembro e postei o primeiro vídeo no dia 3 de janeiro. Então, dia 3 de janeiro de 2020 vai fazer um ano que eu estou aqui com vocês. E o que eu posso dizer? Eu acho que você tem que criar uma rotina de vídeo. Tenta postar toda semana, de duas a três vezes. Eu acho que no mínimo duas vezes. Criar rotina de vídeo, responder comentários. Quanto mais você movimenta o seu canal, eu sempre falo isso e sempre dou essa dica. Quanto mais você movimenta o seu canal, mais ele cresce. O que é movimentar? Postar vídeo, responder comentários, curtidas. Então, quanto mais você responde, mais você posta vídeo, mais ele cresce. Caprichar nas capas, eu acho que assim, de extrema importância. Título, essas coisinhas, sabe? Que você acha que não vai dar resultado nenhum, mas dá. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos sobre isso. Eu estava fazendo um especial aí de YouTube, mas eu senti que tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Mas se vocês tiverem dúvida ainda, principalmente as pessoas que têm canal e me assistem, quiserem perguntar aqui, podem perguntar que talvez eu faça um vídeo só respondendo esse tipo de pergunta, tá? Então, Mel, muito obrigada pela pergunta, pela segunda pergunta. A Priscila Rien, também tem canal aqui no YouTube, me perguntou. Qual hidratante você mais gosta? Marca, textura, fragrância e preço? Gente, para quem me acompanha desde lá do comecinho, sabe que eu amo os hidratantes da paixão. É a minha paixão. Pelo preço, porque eles são mega baratinhos, gente. Eles custam em média de R$12 a R$15, e os que eu gosto são esses aqui. Eu gosto de todos da paixão, mas esse daqui da Bisnaga, ó. Peguei esse daqui que estava ali na frente, mas ele está acabando já, tá? Pela hora da morte aqui. Então, eu gosto muito desses de Bisnaga, pelo cheiro que fica na pele. Meu Deus, que cheiro gostoso. Preço, porque ele é bem em conta, tem 200ml de produto. E ele hidrata, pelo menos a minha pele, que não é extra seca, aquela pele bem ressecada. Ele hidrata bastante, consegue deixar ela hidratada. E a textura dele é um pouquinho grossinho, mas não chega a incomodar. Logo a pele absorve, fica tudo certo. Então, eu gosto muito desse. Agora, para as pessoas que não conseguem passar hidratante no calor, eu indico muito esse daqui, que eu também estou gostando bastante. Que é o Nivea Soft Milk Mousse. Ele é como se fosse uma espuminha de barbear. Ele tem essa textura. Você... Deixa eu fazer aqui junto com vocês. Ó. Não vou fazer muito, porque senão vai ficar uma lambrequeira. Mas ele é como se fosse uma espuminha de barbear. E olha isso aqui, gente. Já sumiu. A pele absorve muito rápido. Tem o cheirinho dos produtos da Nivea e é maravilhoso. Só que esse daqui não é tão barato assim. Ele custa aí, vocês vão achar, entre 18 e 20 reais. Mas vale muito a pena, tá? Para quem não gosta de hidratante que fica melequento, peguento, assim, sabe? Esse é maravilhoso. Então, esses são os que eu mais estou gostando no momento. Paixão, eu sempre gostei. Não é mesmo? Muito obrigada, Pri, pela pergunta. Ana Sheires perguntou. Alguma vez você já pensou em desistir? Beijos, gatona. Beijos, minha linda. Gente, já. Vezes em que eu fiquei muito cansada e que eu não estava conseguindo postar. Eu acho que eu já fiquei... O máximo de intervalo de vídeos, depois que eu peguei uma rotina, assim, bem certinha de vídeos, foram dois dias, se eu não me engano. Às vezes eu estou muito cansada, porque para quem não sabe, eu trabalho fora, eu tenho a minha profissão, o YouTube é a minha segunda profissão. Então, às vezes, quando eu estou muito cansada, eu estou esgotada com o meu trabalho, eu não consigo gravar e eu penso em desistir. Ou quando, sabe, enche de pessoas que ficam querendo te derrubar, seja em comentários, seja pessoas que me seguem lá no Instagram, que ficam tendo... Porque tem, gente. Tem esse tipo de pessoa que fica criticando tudo, que tudo vê defeito, que nada que você faz está bom. Então, eu já pensei em desistir, mas ao mesmo tempo que acontecem esses imprevistos, né, essas pessoas que vêm e querem acabar com a gente, tem pessoas maravilhosas. A Ana é uma, a Mel, a Pri, gente, todo mundo que me mandou pergunta aqui são pessoas maravilhosas, que sempre estão comigo, sempre conversam comigo lá no Instagram. No Instagram eu converso com todo mundo, respondo todo mundo. Então, né, se você quiser me perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode ir lá que eu respondo por lá também. Mas essas pessoas é que valem a pena a gente continuar. Então, eu já pensei em desistir, mas não desisti. E não pretendo desistir tão cedo. Muito obrigada, Ana, pela pergunta. Foco na Bela perguntou. Camila, diz como você grava seus vídeos, celular ou câmera? Mostra. Amo ver. Quero aprender. Bela, eu gravo com o celular. Geralmente, as imagens, né, os últimos vídeos que vocês estão vendo, eu gravo com esse celular aqui, que é o A5 da Samsung... A5, ó. O A50 da Samsung, ele é maravilhoso. Aqui na minha frente, hoje eu tô gravando com o Moto G5 Plus, eu acho que é. Acho que é o Moto G5 Plus. Quero meu celular antigo, aí eu troquei pelo A50 e amei a troca, amei. Não gosto de Motorola, esse daqui era o celular do André, ele me... A gente trocou, porque eu tinha um outro celular que não tava dando certo pra vídeo, tanto pra áudio, quanto pra imagem, então eu troquei, dei o meu pra ele e ele me deu esse. E aí depois eu comprei o A5, o A50. E tem uma Ring Light. Eu investi muito na iluminação do quarto, então aqui eu tenho meus armários, onde eu guardo os meus perfumes, que tem spots de luz, então tem uma luz fria aqui também. A luz do quarto é uma luz um pouco mais forte do que as tradicionais, e ela é uma luz fria. E a minha Ring Light tem vários tipos de luz, tem a luz fria, a luz quente, e uma que é a luz fria e a luz quente, que é a que eu tô usando agora. E o meu microfone, na verdade, é um fone, ó, que eu adaptei ele, coloquei essa lapela aqui, e ficou tudo certo. E é isso, gente, se vocês quiserem, eu posso mostrar a rotina aqui, tudo que eu uso pra gravar lá no Instagram, é só vocês me seguirem lá e deixarem aqui embaixo, que eu mostro pra vocês quando eu for gravar vídeos. A Dani Gomes perguntou, quantas borrifadas você dá de perfume geralmente? Gente, se o perfume é muito forte, eu acho que no máximo três ou quatro, porque eu dou uma aqui, uma aqui e uma no meio. Três, se o perfume é muito forte. Se o perfume é mais ou menos, aí eu dou mais que quatro. Uma aqui, uma aqui, uma no meio, uma no braço e só faço assim, ó. Só encosto um no outro pra transferir. E se o perfume for fraquinho, o body splash fraquinho, aí eu me banho, gente. Eu passo, 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 passo em tudo. Aí deve ser mais de quinze borrifadas, mas geralmente é isso. Um beijo, Dani. Muito obrigada pela pergunta. A Taline, uma linda, perguntou, qual perfume você acha que é a sua marca registrada? Eu não sei, mas é só eu ir com esse perfume aqui do Boticário, que é o Florata Cerejéria em Flor. No meu trabalho, todo mundo sabe que é eu que tô usando. Porque esse daqui eu já falei pra vocês, né? É esse aqui, ó. Tirei da caixinha. Eu já falei pra vocês que uma vez eu usei todo mundo, todo mundo, todo mundo percebeu o perfume, elogiou, falou que a sala tava perfumada. Então, é batata, gente. Se eu usar esse perfume pra ir trabalhar, todo mundo sabe que sou eu que passei ele. Todo mundo sabe que eles ligam o cheiro a mim. Então, não sei se seria minha marca registrada, né? Nem a minha assinatura, enfim. Mas é eu passar esse perfume, todo mundo sabe que sou eu que tô com ele. Que tá com ele, né? Ah, que cheiroso. A Gabi também tem canal aqui no YouTube, perguntou. Tem algum perfume que você passa mal quando sente o cheiro? Até hoje, não. Não passei mal com nenhum perfume, não. Pretendo não passar. Muito obrigada, Gabi, pela pergunta, sua linda. Galega Santos. Oi, linda. Faça um vídeo de perfumes para o carnaval. Beijos, amo seu canal. Ah, Leandona. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou fazer. Eu vou fazer tanto de perfumes quanto de hidratantes com brilho. Porque eu adoro brilho, né? Vocês sabem. Então, vou gravar. Vou gravar, sim. Muito obrigada pela ideia de vídeo. A Sibeli Leria. Gente, eu tô rindo porque a gente tava conversando sobre sobrenome, né? Enfim. A gente conversa muito lá no Instagram. A Sibeli perguntou. Qual o significado das suas tatuagens? Eu tenho três. Pretendo fazer mais. Em breve. Acho que agora, nas minhas férias de final de ano, vou fazer mais uma. E uma é essa aqui, ó. Que é 1969 em numeral romano, né? Que é o ano de nascimento tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, tatuei aqui. A outra é essa flor aqui, ó. Esse raminho. Tem o girassol. Eu amo girassol, gente. Eu amo. É a minha flor da vida. Depois eu conto pra vocês sobre o porquê que eu amo girassol. Senão o vídeo vai ficar longo. Já tá com mais de 10 minutos. É um raminho de flores. Eu fiz aqui e não tem significado. Eu achei bonito. Fiz. Não pretendo pintar. É só o contorno mesmo. E eu tenho mais uma na costela que não vai dar pra mostrar aqui. Mas é uma frase em inglês que é Never Let Me Go. Nunca me dei shira. De uma música que eu amo. De uma banda que eu amo bastante. E eu tatuei quando eu fiz 18 anos. Assim que eu fiz 18 anos. Eu já trabalhava. Eu fui lá e tatuei. E me representa muito. Nunca me dei shira. É uma fase... Ah, gente. Enfim, é uma fase que eu tava meio que não... É complicado explicar o significado de tatuagem. Mas a música me representa. Tanto a frase em que eu tatuei em Never Let Me Go. Quanto a letra da música. Se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui embaixo pra quem quiser escutar. Eu amo a banda. É Florence and the Machine. Vou deixar aqui embaixo. Vocês vão lá escutar, gente. Vou deixar ela com a tradução. Muito obrigada, C, pela pergunta. A Luísa Tony perguntou. Oi, minha linda. Você recebe dinheiro do YouTube todo mês? Sim. Recebo todo mês. Desde quando eu comecei a monetizar. Que foi em abril. Eu recebi todos os meses. E eu não ligo de falar valores pra vocês. Já teve vários vídeos que muitas pessoas me perguntaram. E eu respondi. O valor mais baixo que eu consegui ganhar foi, eu acho que, 320 dólares. Que dava aí mil reais. Por causa da cotação do dólar, né? O dólar tá muito alto. Então, varia de mil em reais. O mínimo que eu ganhei foi mil. E o máximo, mil e seiscentos. Mil e seiscentos e pouquinho. Tá? Mas, graças a Deus. Desde quando eu comecei a monetizar meus vídeos. Eu sempre, sempre, sempre recebi do YouTube. Muito obrigada, Lu, pela pergunta. Canal Dos Closed. Tem canal aqui também. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Perguntou. Se você tivesse que escolher o único perfume pra usar a vida toda, qual seria? Gente, vocês me matam com essas perguntas. Porque eu não sei. Eu amo todos. E eu sou muito de momento. Porque agora, no momento, eu gosto muito de um. Por exemplo, mais fresquinho. Água de jabuticaba da Natura. Eu tô amando esse perfume. Mas eu não consigo escolher um pra vida toda. Então, eu vou ficar devendo. Mas, assim, eu tenho seleções. E eu sou muito de momento. Tem vezes em que eu amo muito um, que eu quero usar só ele. Tem vezes que eu amo muito outro, que eu quero usar só ele. Enfim. Não sei. Muito obrigada pela pergunta. A Cris mandou. Cris e você? Linda, adoro seus vídeos. Também tem canal aqui no YouTube. Gente, vai lá seguir ela. Vai se inscrever no canal dela. É uma linda, uma fofa. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tá? E obrigada, Cris. Você é muito querida também. Selly Silva perguntou. Quando e como começou a sua paixão por perfumes? Selly, eu sempre gostei. Só que quando eu não trabalhava, eu não conseguia comprar essa quantidade, né? Que eu tenho hoje. Hoje eu compro, às vezes, de dois a três perfumes de uma vez. E antes eu não conseguia. Porque eu não trabalhava. Não tinha como minha mãe e meu pai comprar pra mim, né? Ficar gastando dinheiro com perfume. E a minha mãe sempre teve muito, gente. Muita coisa. Minha mãe sempre foi, assim, acumuladora. No quesito de comprar não só uma coisa, mas comprar várias. Você abriu o guarda-roupa dela, você viu um monte de coisa. Um monte de coisa. Minha mãe sempre teve muita coisa. E eu aprendi com ela. Ela sempre teve muita bijuteria. Ela sempre teve vários perfumes, hidratante, produto de cabelo. Ela sempre compra de um monte, gente. Então, aprendi a colecionar com ela. Ah, e também, eu sempre gostei, né? Comecei a ver vídeos no YouTube. Assisti bastante vídeos. E aí, resolvi criar o canal. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Como eu sempre gostei. O canal é voltado pra perfume e hidratante. Pra produtos, pra cosméticos. Então, a gente compra o que a gente gosta e usa. E também, pra mostrar pra vocês novidades, tá? Lúcia Molina perguntou. Qual sua fragrância preferida? O Nascensis ou o Essencial Elixir? Eu não conheço o Essencial. Quero muito comprar algum perfume da linha Essencial. Mas eu tenho o Nascensis. Então, entre os dois, o Nascensis. Mas é porque eu também não conheço outro, tá? Eu amo o Nascensis. Muito obrigada, Lu. Um beijão pra você. A Jaque perguntou. Que perfumes me indicaria da Avon? Amo docinhos. Mas moro em Rondônia. Rondônia? Eu acho que é. E aqui é calor e calor com chuva. Gente, da Avon, docinhos, pra não incomodar. O Faray Rebel, ele é muito doce. Muito gostoso. Mas ele não incomoda. Ele é bem fresco até. E ele não fixa muito. Ele não projeta muito. É uma boa pra você investir. Você vai gostar bastante. Outro docinho que eu gosto. Eu ia falar o Morena Flor. Mas Morena Flor incomoda. Principalmente no calor, ele desanda. Então, não é bom você arriscar no escuro. Eu acho que ele combina mais com frio e pra noite. Mas eu acho que o Faray Rebel, você vai gostar bastante. E ele não vai incomodar. Próxima pergunta. Cristiane Chimelo. Não sei qual que é o seu sobrenome. Como se fala? Você gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido? Cris também é uma fofa. Eu não gosto de cozinhar. Muito pelo contrário. Eu odeio cozinhar. Eu sei. Mas sei pra não morrer de fome. Mas eu não gosto de cozinhar. Aqui em casa quem cozinha é o André. E o que ele faz que eu amo? Batata recheada. Só gordice. Batata recheada. Ele faz também... Hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo. Hoje ele fez... Como chama aquilo? Aquele negócio que é frango com molho. Ai, gente. Esqueci o nome. Se eu lembrar, eu deixo aqui pra vocês. Mas eu amo quando ele faz isso. Que você come com batata palha. Esqueci o nome. Enfim. Vou deixar aqui. Mas tudo que ele faz, eu gosto. Porque, nossa, ele adora cozinhar. Ele cozinha muito bem. Muito bem mesmo. A Tasha Herosa perguntou. Melhores perfumes pra você. Quais são? Gente, não sei. Mas eu tô gostando muito do Águas de Jabuticaba. Tô amando o sorvete de Napolitano da Tia Rey. Esse mesmo que eu mostrei pra vocês. O Florata Cerejeira em Flor do Boticário também. Eu amo, 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 amo. Morena Flor. Gosto bastante. Deixa eu ver aqui mais. Crisca Drama. Quinoa do Boticário. Eu tô olhando aqui porque dá pra ver os perfumes aqui num vãozinho. Quinoa do Boticário. Billion Woman Love. Nossa, gente. Eu amo. Enfim, gente. Vários perfumes. Eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Muito obrigada, viu, linda, pela pergunta. A Fer perguntou. Um perfume de cada marca. Só um. Te adoro, linda. Também te adoro, Fer. A Fer me acompanha. Desde lá do comecinho. Eu amo falar com ela. É uma linda. Eu vou fazer vídeo pra vocês sobre isso, tá? Então, vocês aguardem aí o vídeo que vai sair em breve. A Dayuza perguntou. Não é bem uma pergunta e sim. Você é linda. Continue assim sempre. Amo o seu jeito. Beijo. Ai, gente. Vocês são um amor. Muito obrigada por tudo. Eu sempre agradeço a vocês porque isso tudo é pra vocês. Isso tudo é por vocês. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Dayuza é uma linda também. Tá sempre lá comigo no Instagram. Muito obrigada mesmo. Beijão pra você. A Jéssica Carossetti. Acho que é isso, né, Jéssica? Se pudesse escolher apenas quatro perfumes, um pra cada estação do ano, quais seriam? Pro frio, Billion Woman Love Open Sugar. Outono, Morena Flor. Eu acho que combina. Verão. Água de jabuticaba da Natura. Sol e água fresca do Boticário. E primavera. Doce Jardim de Ana da Tia Ria, que eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Muito obrigada, Jéssica, pela pergunta. Acho que seriam isso, assim, de bate-pronto pra responder pra vocês. Mais ou menos isso. E por fim, a Taylua Makeup. Taylua. Taylua. Perguntou. Qual youtuber perfumístico você mais gosta de assistir? E, gente, essa é... Tinha que ser essa a resposta. Que é a Ellen Augusta. Eu aprendo muito com ela, gente. Eu aprendo muito com as resenhas dela. Eu amo, 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 amo assistir a Ellen. Eu acho ela linda, chique. E ela entende muito de perfume. O jeito que ela explica, apesar dela saber muita coisa. Ela sabe muita coisa, até porque ela trabalhou com isso a vida toda, né? Ela explica de uma maneira fácil de você entender. Então, eu adoro assistir a Ellen Augusta. E é isso, gente. Essas foram as perguntas. Eu vou tentar trazer, colocar uma foto aqui na comunidade do YouTube pra gente... Pra quem não me acompanha lá no Instagram e quiser fazer alguma pergunta, perguntar aqui também. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo, porque esse ficou gigante. Tchau, tchau.